MÚSICA 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 Pai nosso que esteja no céu, santificado seja o vosso nome, veja a nós, vosso bem, seja até a tua nossa voluntade, sem até a tua condução. Para nós, cadere-nos a eles, por o olhos, nos nossos ofensos, assim como nós, que não nos abençoe a nós, e nos abençoe a Deus, e nos abençoe a Deus, e nos abençoe a Deus. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora composta, que amante és a vós, entre as mulheres, bendita é o fruto de vosso bem dos seus. Santa Maria, mãe de Deus, veja a nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora composta, bendita és a vós, entre as mulheres, bendita é o fruto de vosso bem dos seus. Santa Maria, mãe de Deus, veja a nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora composta, bendita és a vós, entre as mulheres, bendita é o fruto de vosso bem dos seus. Santa Maria, mãe de Deus, veja a nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora composta, bendita és a vós, entre as mulheres, bendita é o fruto de vosso bem dos seus. Santa Maria, mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia e de graça, a Senhora convosco, bendita seres vós entre as mulheres, bendita é o fruto de vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia e de graça, a Senhora convosco, bendita seres vós entre as mulheres, bendita é o fruto de vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia e de graça, a Senhora convosco, bendita seres vós entre as mulheres, bendita é o fruto de vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosca, dita-se a vós entre as menés, vai dita ao fruto do Senhor e de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, Filho e ao Espírito Santo. Sim, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Homem de Jesus, doantes e operantes, do fogo no inferno, para as almas, para os céus, 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 para os céus. Deus te salva, reina, nos anos, esposa e vir, Espírito Santo, per santo, as menes, glórias, per santo, as menes, glórias, per santo, as menes, glórias, per santo, as menes, glórias. Vija-me em Deus, vai por nós, vija-me em Deus, vai por nós, vija-me em Deus, vai por nós. Pai nosso que estás no céu santificado, seja vosso nome, bem a nós, bom serreio, seja feita a vossa vontade, assim na terra, com o céu. Para nós, cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, sim, que nós perdoamos a quem lhes tenha ofendido, e não nos deixeis querem tentação, a livrar-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco, bendita seja vós entre as menés, bendita ao fruto do vosso bem-des-do-os. Santa Maria, Mãe de Deus, vá com nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco, bendita seja vós entre as menés, bendita ao fruto do vosso bem-des-do-os. Santa Maria, Mãe de Deus, vá com nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco, bendita seja vós entre as menés, bendita ao fruto do vosso bem-des-do-os. Ave Maria, cheia de graça a senhora Santa Maria, Mãe de Deus, vá por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, Filho e ao Espírito do Santo. Amém. Deus salve a menina dos altos. Santa esposa divina, Espírito Santo, Espírito Santo, que és nosso incórdia, Espírito Santo, que és nosso incórdia, Espírito Santo, que és nosso incórdia. Vé jame a Deus, vá por nós,jähr ambiente e és o qu Cocko, món. Vé jame a Deus, vá por nós. Pai nosso, e dele, Jávem Marias, por intenção de todas as pessoas aqui presentes, e com a mão nossa, saúde. Pai nosso, que estáis no céu, saciede-se, seja o vosso nome, tenha a nós, o vossono reino, seja feita a nossa vontade, e a sua terra como o Senhor. Ó nosso caralho de Deus, perdoai as nossas ofensas, assim que nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixemos de ir em tentação, mas livrando-nos de morte. Ave Maria, cheia a graça, a Senhora convosco, me dê a ser vós entre as mulheres, vivendo ao fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia a graça, a Senhora convosco, me dê a ser vós entre as mulheres, vivendo ao fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai nosso, interagia a Ave Maria, que é a paz do mundo. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, vosso bem, seja feita a nossa vontade, assenta-a com o céu. Quando ao nosso caralho de Deus, eu vos perdoai as nossas ofensas, assim que nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixemos de ir em tentação, mas livrando-nos de morte. Ave Maria, cheia a graça, a Senhora convosco, me dê a ser vós entre as mulheres, vivendo ao fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia a graça, a Senhora convosco, me dê a ser vós entre as mulheres, vivendo ao fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia a graça, a Senhora convosco, me dê a ser vós entre as mulheres, vivendo ao fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai Nosso e Três, Ave Maria, espero ao mundo dos familiares, já porque falecidos, das pessoas aqui presentes. Pai Nosso Canto do Céu, santificado seja Vosso, nome de Deus, e a nós, Vosso Pém, seja bem da nossa vontade, e sim até a Deus, como do céu. Pai Nosso, cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis querer em condição, mas livrai-nos da morte. Ave Maria, cheia e graças à Senhora, uma boa escolha das suas vozes, entre as minés, bendito ao fruto do vosso, bem Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia e graças à Senhora, uma boa escolha das suas vozes, entre as minés, bendito ao fruto do vosso, bem Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dados, Senhor, o intento de descanso, entre as minhas, bendito ao fruto do vosso, bem Jesus. Amém. Pelas vítimas do Covid-19, Pai nosso que estejas no céu, santificado seja o vosso nome, é a nós, o vosso reino, seja teito a nossa vontade e se na terra, como o Senhor. Pai nosso, Senhor, de Deus, ai, eu lhe fordoai as nossas ofensas, assim como nós, por nós, a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis ser a tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia e graças à Senhora, uma boa escolha das suas vozes, entre as minhas, bendito ao fruto do vosso, bem Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave, famílias, para mim e pela vossa, Pai nosso que estejas no céu, santificado seja o vosso nome, é a nós, o vosso reino, seja feita a nossa vontade e a sanidade, como o Senhor. Pai nosso, cada dia, já eu lhe fordoai as nossas ofensas, assim como nós, por nós, a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis ser a tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia e graças à Senhora, uma boa escolha das suas vozes, entre as minhas, bendito ao fruto do vosso, bem Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia e graças à Senhora, uma boa escolha das suas vozes, entre as minhas, bendito ao fruto do vosso, bem Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia e graças à Senhora, uma boa escolha das suas vozes, entre as minhas, bendito ao fruto do vosso, bem Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em glória ao Pai, Filho e ao Espírito Santo, que me era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve a Rainha, quem é que sabe? Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa. Salve a Rainha, quem é que sabe? Salve a Rainha, quem é que sabe? Advogada nossa, advogada nossa, esses vossos olhos, misericordiosos, a nós movei e ao depois Deste desterro, mostrai-nos a Jesus, bendito ao fruto do vosso ventre. Oh, que elemento, oh, piedosa, oh, doce sempre, Virgem Maria. Oh, dai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. 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 Oh Espírito Santo Que meu coração vos ame Que Ele vos agrade Que meu coração suspire por vós Que Ele vos adore E vos admire Seja vosso todo o meu coração Que Ele esteja em vós E que o meu sacrifício de louvor Seja aceito por vós Seja vosso todo o meu coração Que Ele esteja em vós E que o meu sacrifício de louvor Seja aceito por vós Que vossa vontade Faça o meu coração sentir A qualidade dEle Pois vós me chamais e tocais E eu ainda assim não sei O que Ele me queres Seja vosso todo o meu coração Que Ele esteja em vós E que o meu sacrifício de louvor Seja aceito por vós Seja aceito por vós Seja vosso todo o meu coração Que Ele esteja em vós 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 E que o meu coração Que Ele esteja em vós 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 O que Ele esteja em vós Que Ele esteja em vós E que o meu coração Que Ele esteja em vós